O Cabo de Comunidade deste domingo vai discutir a realização do carnaval em algumas cidades do estado que passam por problemas de abastecimento de água em função da seca. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas manteve a recomendação para que essas cidades não gastem recursos com a realização da festa. Eu espero você domingo às 7 da manhã. Até lá!